Parque Nacional do Iona Localizado no sul de Angola, é cerca de 100 quilómetros da cidade de Moçambes, entre o Oceano Atlântico e os rios Cunene e Curoca. Litoral marítimo de cerca de 150 quilómetros de costa, com estuários fluviais, deserto com dunas móveis, grandes superfícies mais ou menos pedagrosas, com uma vegetação pouco densa e descontínua. Angola participa no seio das nações que assinaram os compromissos da Agenda 2015. Dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS há o número 15, que reafirma o supremo valor da biodiversidade e o bem-estar das populações do planeta. O parque conta com 15.150 quilómetros quadrados de paisagens, ecossistemas e ecorregiões bastante diversificadas, sendo ainda o principal habitat de uma das mais distintas e antigas plantas conhecidas pela ciência, a Velvice Mirabilis. Esta planta habita a terra desde os tempos dos dinossauros. Acredita-se que os indivíduos mais velhos possam alcançar mais de mil anos. Nós pretendemos, com o Projeto Nacional da Biodiversidade e Conservação do Parque de Iona, levar ao público em geral o potencial que este parque possui. O governo e a administração do parque poderão continuar com o desenvolvimento do parque para atingir mais dos turistas, para criar um âmbito mais favorável pelos animais, pelos ambientes, pela fauna e flora do parque. Depois deste projeto, o parque mudou, deu logo uma maravilha à volta, criou vida. E conforme vocês veem, hoje temos um parque digno, que todo mundo entra para aqui e já respeita. Temos fiscais em todas as portarias, temos fiscais a patrulhar, então o parque já tem vida. Há diversos tipos de vegetação. Vegetação ribeirinha, dunas e planície de savana com arbustos. As altas montanhas de Chamalinde e Cafema atingem mais de 2 mil metros de altitude, onde foram recentemente descobertos elementos da distinta flora campensis do extremo sul de África. Levantou-se o potencial turístico, o potencial étnico que o parque possui. Daí o surgimento de novas formas de rendimento para aquelas comunidades com base no potencial da biodiversidade e no potencial étnico que o parque possui. O âmbito do ecoturismo pode trazer resultados econômicos para o país, para as populações locais, no combate da pobreza, através da geração de emprego, a garantia da segurança alimentar e um ambiente realmente saudável. O parque nacional do Iona foi estabelecido como reserva de caça em 1937 e transformado em parque nacional em 1957. Em 2001 começou a receber visitantes em viagens organizadas a partir da Namíbia. Antes da independência de Angola e da Guerra Civil, Iona era um paraíso animal rico em fauna selvagem. A caça ilegal e a destruição das infraestruturas causou danos consideráveis ao parque. Os esforços dos últimos anos permitiram reabilitar a infraestrutura do parque e trazer de volta uma rica e abundante fauna. Serão construídos aldeamentos para valorizar aquilo que os povos têm feito e para a proteção mesmo dos animais. Queremos reenforçar fora da infraestrutura no parque também um modelo para desenvolver o turismo local. Os ecossistemas do deserto e das savanas áridas que dominam o parque acolhem manadas de oryx, zebras de montanha, cabras de leque, empalas de cara preta, olongos e uma pequena população de chitas. Entre as maiores ameaças para as espécies animais do Parque Nacional do Iona, destacam-se a caça furtiva e a expansão do pastoreio no parque. A população aqui não abate. Os que abatem são os caçadores furtivos. A própria população ou a própria comunidade o que tem feito é conservar. Porque eles já residem, são séculos a residirem no parque. Então se eles abatessem, julgo que não teria nenhum animal que para a sobreviver nesta comunidade. Mesmo com essas pressões antrópicas, o parque ainda colhe uma rica diversidade de plantas e animais adaptados ao ambiente do deserto. A conservação do Parque Iona encaixa-se numa estratégia nacional de reabilitar a rede nacional de áreas protegidas. O PNUD, junto com o Ministério do Ambiente e outros parceiros, apoia iniciativas, projetos ambientais de adaptação e mitigação da mudança climática, que produzem um impacto relevante sobre as populações locais, o empoderamento da mulher, a diminuição da pobreza, a governação. O parque é reconhecido como uma área importante para as aves, com pelo menos 114 espécies. O antílope emblemático do parque é o orix-gazela. O Parque Nacional do Iona é de especial interesse, porque partilha muitas plantas e animais com a ecoregião de Acácia camífora, na distante Somália. A distribuição de junta de muitos géneros e espécies representa vestígios de uma antiga distribuição, através de África, do Nordeste para o Sudoeste. A nossa delegação está a propor um projeto conjunto com a nossa delegação na Namíbia, para aumentar na área das fronteiras entre a Namíbia e a Angola, entre o Parque Nacional de Iona e o Parque Nacional de Skeleton Coast, na Namíbia. O parque é importante ao nível da região e na medida em que forma uma ligação contígua com as extensas áreas costeiras de conservação da Namíbia, proporcionando desta forma o potencial para formar uma das maiores áreas de conservação transfronteiriça na África. Vem a conhecer e se encantar com este ambiente singular, diferentes comunidades épicas, vida selvagem e paisagens cinematográficas. O Parque Nacional de Iona espera por si. 中央 Música 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 Legenda por Sônia Ruberti